E agora direto aqui da Dijandre, no Shopping Total Corredor C, não é? Segundo piso, nós vamos mostrar vestidos longos, longos, lindos E eu acho que agora a Nuska já criou um slogan aqui da Dijandre, não é? Obrigada, Nuska! Olha, modelagem boa, preço bom, e aqui a gente é muito bem atendido. O que você parece hoje? Sabe, como a tendência agora vem com bastante força, um nude, tons pastel, eu separei alguma coisa assim nesses tons que eu tinha olhado. Bom, esse nude aqui dá um escândalo, não é? Ele tá lindo, é de princesa mesmo. Muito lindo, olha como a saia é farta. Não, é lindo? E ele tem um pêssego embaixo, não é? Exato. A tendência é muito forte. Quanto esse aqui? Deixa eu ver. Lembrando que a Dijandre é fabricante também, então sempre tem preços muito atrativos. R$680,00. 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 Bárbaro. Bom, o que temos mais aí? Outro nude. Outro nude também. Ai, que lindo! Olha essa. Também na mesma... Essas costas. Ah, tá. Olha que lindo. Olha como a saia é farta também. Deve ter uns 6 metros de saia. Muito lindo. Quanto este? R$750,00. Todo bordado, ó gente, em cima. Com uma saia bem ampla. E nessas tonalidades nude, não é? Exato. Agora aqui uma tendência muito forte, que são os ibeoses, não é? Exato. Isso aqui faz uma linha assim mais sensual. Ele é quase que um sereia, não é? É um sereia, amor. E veste muito bem. Olha o que é esse tecote, gente. O que veste esse vestido. Bom, a modelagem dos teus vestidos, a gente não cansa de dizer que realmente são especiais. Esse quanto? R$4,99. 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 Não, o preço é um espetáculo. Este também é muito lindo. Olha as costas dele, cara. Olha aqui, gente. Olha o degotão. Então as costas ficam todas transparentes, porque ela é um tecido mais transparente. Isso aqui é um devorê, não é, Zenaide? Esse é um devorê, amor. Ele é... E ele é todo... Parece um devorê, porque ele é um bordado de lantejoula opaca. Lindo. Lindo, né? E o degote, maravilhoso. Quanto é esse aqui, Zenaide? Esse R$4,99. Tá. Agora... Esse aqui também é lindo. Esse aqui também tá lindo. Também com uma saia ampla. Esse broche é opcional, Zenaide? É opcional. Tá. Ele tem um corte aqui, um decote aqui vazado. O degote tá lindo também. Quanto esse? Esse... R$3,99. R$3,99. Não, não é... Eu... Não é possível uma coisa dessa. Bom, olhem o que é este aqui, ó. Ele é longo. Ele tem essa saia, mas embaixo ele tem um vestidinho curto, todo em lantejoula, com rendas. Ele é todo rebordado. Esse quanto? Esse, R$580. 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 Isso aí. Aqui na Dijandre a gente consegue ir em cada festa com vestido. Verdade. Não é? E toda semana tem novidade, Carmen. Toda semana, verdade. Eu não abro mão de ter novidade semanalmente. Não abro mão mesmo. Por isso que ela tá há quase 30 anos no mercado, não é? Verdade. Não é à toa, não é? Verdade, cara. A Zenaide que tem assim uma clientela super fiel e que confia na modelagem e também sabe que está pagando um preço super justo. Por quê? Porque aqui é fábrica, não tem atravessador, aqui a gente paga o justo, não é? Shopping Total, corredor C, no segundo piso. Tchau.